O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novo-alimense, tendo em vista o existente cor legal, declaro aberto essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o Hino Nacional Brasileiro. Entre outras mil, resto do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, as mãos e gentil, pátria amada, Brasil. Primeira parte, a ata da reunião ordinária, dia 26 de setembro de 2017, foi engaminhada aos gabinetes para a conferência. Em discussão, a ata é em votação. O gerador concorda, permaneça como estão. Aprovado. Sete votos. Leitura de correspondência. Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. Convite. O presidente da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, André Luiz Coveia Pinto, convida os luzes vereadores da Câmara de Esporte Nova Lima para um café da manhã, que será realizado no dia 5 de outubro de 2017, às 9 horas, no auditório da Fundação Hospitalar. Rua Má Tereza, número 20, centro, Nova Lima. Assunto. Primeiro, novo modelo de gestão da instituição. Dois, apresentação da estrutura operacional e assistencial do hospital. Três, demonstração do resultado econômico e financeiro da instituição. Nova Lima, 29 de setembro de 2017, Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. André Luiz Coveia Pinto, presidente. Apresentação, proposição. Solicito, sou secretário do projeto de lei, 1655, barra 2017, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que institui o programa de higiene bucal, dentes fortes, na rede municipal de ensino Nova Lima. Nova Lima, 25 de setembro de 2017. Justificativa. Cuidar da saúde bucal é assunto de extrema urgência, e quanto antes começarmos, é melhor. A saúde bucal também deve ser objetivo de atenção por parte do poder público e deverá proporcionar mecanismos de cuidado e prevenção. Objetivo esse que trata o projeto apresentado. O artigo 4º do ECA deve ver da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a situação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Paráfego único. Garantia de prioridade compreende. C, referência da formulação e execução das políticas sociais públicas. D, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com proteção à infância e à juventude. E, através da higienização ou da escovação, vivemos diversas doenças bocais do ponto de vista social. Notório identificarmos que a falta de saúde bucal leva à execução social. Cientificadamente, fluxação de gênero bucal correta, adequada para a cárie e doenças bucais. Através da higienização ou da escovação, que evitamos diversas doenças bocais do ponto de vista social. É notório, digamos, que a falta de saúde bucal leva à exclusão social. Desgraçadamente, a frutação de gênero bucal correta e adequada para a cárie em doenças bucais. Sabemos também que os alunos ingeridos nas escolas municipais do nosso município pertencem a uma classe menos favorecida de nossa sociedade, que essa família não possui condições de profissionar e sanar, dentre outros problemas. Uma higienização bucal contínua e eficiente. Pelos motivos apresentados, peço apoio da casa para a prova desse projeto em nosso município. José Carlos Oliveira Boi. Senhor presidente, pedi a vossa excelência... Alessandro Bonifácio. Vossa excelência, um minutinho para mim, ali que eu estou... Com licença. Pediria... Não tem qual, está suspenso a reunião. Está passando mal? Será que está grave? Felizmente, o Coxinha está... Passando mal? E nós não temos coro. Está encerrada a reunião. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto